6 meses sem postar vídeo, VCS devem ter achado que eu morri, eu morri mesmo, morri de preguiça. Eu também queria muito agradecer por todas as visualizações do último vídeo, agora deixa de enrolação e vamos começar logo. A Netflix lançou um trailer recentemente sobre seu serviço de jogos, e uma coisa que chamou a atenção do Phantom de Sonic foi que Sonic Mania Blues apareceu juntos de outros jogos que vão ser lançados no futuro. Vou deixar um trecho do trailer a seguir. Como vocês viram no vídeo apareceu uma gameplay de Sonic Mania com uma imagem do Sonic Mania Plus do lado. Acredito que irá ser lançado em fevereiro ou março mas não tenho certeza, porque a Netflix N confirmou a data. Só avisando que vou apagar o link do Sonic Mania do último vídeo, quando o Sonic Mania da Netflix for lançado. Porque eu não aceito pirataria, só faço exceções quando um jogo não está disponível no meu país, ou quando eu quero testar o jogo antes de comprar. E esse foi o vídeo, quando o Sonic Mania da Netflix for lançado. Vou trazer uma gameplay mostrando tudo, e vendo se é igual a versão de PC ou não.